De volta com o Espaço Feminino. Então, hoje no tema saúde, a gente vai conversar sobre dietas com a nossa nutricionista Mara Argento. Agora, o pessoal pode ligar, né, Maia? Claro. Tem que ligar pra poder conversar com a gente. Ó, a Mara tá esperando a sua ligação. A sua pergunta, 2112-6222, e participando do programa hoje pra... Essa interação é gostosa, né? Boa, né? É uma interação maravilhosa. Muito bom, porque a gente acaba tirando as dúvidas, né? Isso. Talvez a gente vai trazer algumas coisas que não são de acordo com as dúvidas das pessoas. Você falou uma coisa legal. A pessoa tá, ah, poxa, eu tô tão sem pique, eu tô tão, assim, sem ânimo. É a dieta. Exatamente. Pode ser a dieta. Pode. Um dos fatores pode ser a dieta. Ah, eu tô muito agitado, não tô conseguindo dormir direito. Pode ser também. Pode. A dieta. Exatamente. Antes de dormir, tá comendo o que? Alguma coisinha tá errada. Ao longo do dia. Antes de dormir, tá comendo alguma coisinha que não... Pode ser também. Pode ser. Então é só ligar pra tirar as suas dúvidas. Agora eu vou aqui com a Silvia, tá, Mara? Rapidinho. Mara fica esperando a gente aqui, porque a Silvia tá aqui hoje com a gente pra poder fazer um pão de queijo. Exatamente. E o Super Bruno tá ali, olha, ele disse que só quer um take, ele quer pegar, pegar o take. Ah, gente. Ó, olha só. Olha a situação. Tá vendo só? Essas são as trufas, Silvia. São as trufas que nós vamos fazer depois. Ó, só eu o take, tá? Só o take, viu, Super Bruno? Ó, tá contadinho, hein? Ele tá querendo. É porque ele tá com a câmera bem segura, que senão eu já metia a mão ali, vai pegar, olha, mas Silvia deixa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, sabia? Olha essa mãozinha, dessa mão a gente já começa, dessa mão a gente já pressupõe como é, como é todo de massa, né? A partir de um detalhe você já consegue, é assim, gente, é gestalt isso. Mas vamos lá, esse é um outro programa que a gente faz, vamos lá, Silvia. Esse pãozinho de, que é um pão de queijo, né? Mas sem queijo, é um pão vegetariano e é super fácil de fazer, é ótimo pra um lanchinho, depois até a doutora pode falar melhor sobre ele. Ele leva inhame e polvilho azedo, é super baratinha essa receita, né? Inhame tá barato o quilo agora e o polvilho também. Primeiro a gente vai fazer uma farofinha com 250 gramas de polvilho, 75 ml do azeite. E o sal, eu não sou muito de botar muito sal, sabe? Eu boto um pouquinho em tudo, geralmente as pessoas que não estão acostumadas a comer a minha comida vão lá em casa e falam, ai, queria botar mais sal, mas é paladar. O sal eu deixei a gosto e as pessoas em casa vão colocar conforme o paladar delas. Aqui a gente faz só uma farofinha e essa receita é super legal pra fazer com criança. Eu faço com a minha filha, porque depois a gente molda as bolinhas. Aqui a chia também vai a gosto. Olha, eu ainda não vi um pão de queijo desse. Você vai ver quando ele ficar assado, ele dá aquele puxa igualzinho de pão de queijo. Se você não falar pra pessoa que não tem queijo, ela vai achar que tem. E o inhame é cozido já, tá? Só cozinhei na água. E aqui vai com a mão. Cozinha na água, escorre. E faz um purezinho, a maçã com o garfo. Enquanto ele tá quentinho, fica mais fácil de amassar. Os contatos da Silvia, você acompanha aí durante a receita, no vídeo. Esse pão de queijo está diferente, né? Estou achando assim, bem... É, um pão de queijo sem queijo, né? Que agora muitas pessoas estão apresentando intolerância à lactose e também ao glúten. E essa é uma receita que substitui o pão de queijo tradicional. A gente vai mexendo até incorporar bem. A gente vai botando aos pouquinhos, senão faz uma laminha. Um pouquinho de água filtrada pra dar a liga. O ponto da massa tá começando a ficar. Quando ela começa a soltar do fundo e da mão e tá tudo incorporado. Só mais um pouquinho, já tá quase. Não, mas é legal a gente fazer pra poder ver a massa prontinha, ó. Já tá entrando no ponto, né Silvia? Tá quase boa. Ó, quando ela fica, deixa o recipiente todo limpinho. E também já descola da mão, porque já tá pronta, ó. Então, lembrando, Silvia, polvilho. Polvilho. 250 gramas de polvilho pra 250 gramas de inhame cozido. Certo. E são 75 ml de azeite. Aí a chia, você pode botar a gosto e o sal também. E só vai, primeiro faz uma farofinha com os secos. E depois acrescenta o inhame, ó. E vai dando o ponto. Aqui já tá pronto. É só fazer as bolinhas, ó. Essa parte que minha filha adora. Geralmente eu faço bolinhas de 25 gramas. Eu boto uma balancinha. E pode fazer assim, botar num saquinho plástico e congelar. Ah, eu ia perguntar isso pra você. Mas pode, né? Pode congelar. Eu faço umas porçõezinhas de 3 a 4. Porque tem bastante carboidrato. Não dá pra ficar comendo um montão, né? Com moderação. Aí eu separo pro lanche. Depois eu vou descongelando. Levando na bolsa. Come no café da manhã ou no lanchinho da tarde também. Legal. Também dá pra fazer compridinho assim. Tipo um grissinho. Também fica legal. Tipo uma cobrinha. Na realidade você coloca no molde que você desejar, né? É. E fica gostoso também no lugar da chia botar ervas. Pode botar ervas finas ou alecrim também desidratado. Essa quantidade que você utilizou de polvilho e inhame, dá pra mais ou menos quantos pães e pão de queijo? É. Desse tamaninho dá uns 20. De 15 a 20. E se a pessoa quiser fazer mais, ela vai só dobrando proporcionalmente a receita. Tá, 250 e dobra pra 500 e vai aumentando tudo proporcional que vai dar certo. Não tem mistério. No vídeo você tem aí a cartela com os ingredientes que você vai precisar pra fazer o pão de queijo saudável. Você pode dizer pra elas? Claro, 250 gramas de inhame cozido, 250 gramas de polvilho azedo, 75 ml de azeite extra virgem, chia a gosto, sal a gosto e água. É, não tem medida porque conforme for... Conforme vai pra poder pegar a liga, né? Exatamente, vai sentindo a massa. E o pão de queijo com a chia dá esses pontinhos assim. Fica bonitinho. Que a criança adora, né? Tudo que tem alguma diferente assim, a criança já gosta. Parece de flocos assim, né? Eu adoro essa receita. Quanto tempo no forno? Pré-aquecido, vai quanto tempo? É, o forno pré-aquecido, mais ou menos 180 graus. Dá uns 20 minutos, meia hora. Eu gosto de quando ele começa a abrir, sabe? Estourar, tipo o pão de queijo mesmo. Tô curiosa pra colocá-lo no forno. Eu fico cuidando e quando ele abre um pouquinho assim, já tá pronto, meio douradinho. Legal. Não pode botar muito juntinho porque cresce, viu? É, né? É, se eu botar muito nessa forma, depois a gente vai ter um grande pão de queijo. Deixa eu botar mais separadinho assim, pronto. E vou fazer depois outra fornadinha porque se eu botar muito aí vai grudar. Então eu posso colocar já no forno? Pode. Aí você agora vai passar pras nossas trufas, é isso? Não, as trufas eu acho que a gente vai fazer depois. Ah, depois? É. Oh, ok. Então vamos ver aqui, ó. Felicidades pra você que tá fazendo aniversário hoje. Beijo no coração, o texto foi aquele que a gente orou. Dá uma olhadinha aí. Um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Então é o seguinte, como é que fica esse negócio pra gente poder fazer a trufa? Nós vamos precisar, pra ela, pra trufa, vamos precisar. Você já dá uma olhadinha aí com o Super Bruno, já vai mostrando pra você? O damasco? O damasco? Damasco seco, amêndoas laminadas, coco ralado grosso e castanha de caju sem sal e o coco ralado fino pra decoração. Vou então com a Mara pra gente conversar, começar a nossa conversa. Já já eu volto aqui com a Silvia, então pra gente poder tá fazendo a trufa. Agora, Mara, essa questão da dieta, ela é... Parece assim que a gente não se dá conta, às vezes eu percebo isso. As pessoas dizem assim, ah, eu tô me sentindo mal. Nossa, eu tô com mal-estar, eu tô me sentindo mal, enfim. Só que não se dá conta de que se alimentou mal e, portanto, o organismo, ele tá numa resposta àquela comida que não caiu bem. É por aí? É. O nosso corpo, ele foi formado para nós recebermos a alimentação de três em três horas, igual um bebezinho. Então, de três em três horas, essa pessoa tem que se alimentar. Só que ela não consegue, muitas das vezes, fazer essa alimentação de três em três horas. O ideal é que nós fizéssemos seis refeições. Não consigo seis, cinco refeições. Não consigo cinco, quatro refeições. Abaixo disso já é um risco muito grande. Porque ou a pessoa vai comer demais, ou quando chegar a comer, acaba comendo inadequadamente. Normalmente, normalmente, ela chega com muita fome. Se ela faz três refeições por dia, café da manhã, almoço e o jantar de dez horas da noite, quando ela chega para comer, ela come demais. E acaba se perdendo naquela quantidade e, com isso, vem engordar. Então, ah, mas eu só como três refeições. Quase não como, tô sempre gordinha. Então, justamente por isso, porque come demais. Ah, eu me alimento várias vezes por dia e não engordo. Permaneço assim. Então, há alguma coisa errada. Será que essa quantidade também não está sendo favorável? Será que está atendendo a sua necessidade? Será que você está gastando mais do que você está consumindo? É uma balança, né? Então, o quanto eu consumo e o quanto eu gasto. Eu tenho que verificar direitinho como é que é isso. Como é que é essa balança. Porque o organismo, ele responde, né? Responde. Ele responde, você às vezes comeu uma comida muito pesada, uma comida que ela, você, né, avançou o sinal, comeu mais do que deveria. E aí, vem aquela indisposição, vem aquele mal-estar. Aquele, pode até não ser imediatamente, né? Pode ser que aconteça depois, né? Depois de algum processo do organismo, tentando trabalhar aquilo numa digestão. É bem por aí? É, bem por aí mesmo. Porque o organismo, ele foi feito para uma alimentação mais natural. E muitas das vezes as pessoas optam por um tipo de alimentação que é totalmente diferenciada do que o nosso corpo está pedindo. Então, isso aí já é uma coisa boa. Então, aí ele responde. Aí ele responde de uma forma inadequada. Já que eu preciso de uma alimentação mais natural. E eu vou ingerir um alimento que não é natural, que ele foi totalmente modificado, ele foi processado, ele, muitas das vezes, ele foi ultraprocessado, ele foi mais do que processado, o corpo vai ter que trabalhar muito mais. Por isso, ele responde de forma negativa. Então, tem essas questões que a gente tem que estar atento. Como é que é essa higienização? O local que eu estou comendo, será que esse local que eu estou comendo é um local confiável? Porque a gente sabe que a rotina da nossa vida está sendo bastante corrida. Muitas das vezes a gente não consegue se alimentar em casa porque a gente está no trabalho. Então, onde que eu vou comer? Mas ali é seguro, é garantido. Será que é? Vamos selecionar o que eu vou comer. A gente tem que fazer a seleção até fora de casa. E às vezes a gente acha que isso é bobagem, né? Não, não é bobagem, não. Ah, isso é frescura, isso é bobagem. Come qualquer coisa, está bom. Não é muita calma nessa hora. Não, não é assim. E quando a gente pensa em dieta, você falou sobre dieta. Quando a gente pensa em dieta, o que é a dieta? A dieta, ela é personalizada. Lembro-me de uma vez que eu fiz uma dieta para uma senhora que na ocasião ela tinha 70 e poucos anos e essa dieta rodou a família inteira. Foi para uma filha que tinha seus 50 anos, foi para outra filha que tinha 30 e poucos anos e eu soube que dieta é essa, gente? O que é essa? Rodou para a família toda. Só que a dieta foi feita para uma senhora de 70 e poucos anos e não para uma mulher de 50 ou de 40. É bem diferente. Quando a gente monta uma dieta, e muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Mário, faz uma dieta para mim. É uma coisa que dá muito trabalho, porque as medidas do corpo dessa pessoa é tudo ela verificada. Em cima dessas medidas, a gente faz vários cálculos. E daí eu posso garantir que aquela dieta da revista que a gente passa no supermercado, aquele montão de dietas, sugerindo para a gente como é fácil perder 4 quilos em uma semana, 7 quilos em um mês, é maravilhoso, super fácil, não é nada disso. A história é outra. Então, a gente tem que ter uma orientação, uma orientação adequada. A gente sabe, quem mexe em computador sabe que a gente pode mudar uma foto. A foto está linda, maravilhosa, porque a gente foi lá muitas vezes e mexeu. Aquela barriguinha já não tem mais a barriguinha, né? Aquela curvinha já não tem mais, porque ela já foi toda modificada. Então, aquela foto mostra para a gente, gente, aquela pessoa que perdeu 4 quilos há poucos dias, isso não é legal. Então, me diz uma coisa, você como profissional sabe dizer para a gente o seguinte, tem dieta que diz assim, dieta para perder a barriga. Sim, loucura. Loucura. Loucura, porque para trabalhar o nosso corpo, imagina, a gente está na academia, às vezes anos e anos, para você ganhar um pouquinho, uma hipertrofia, ganhou um pouquinho de perna. de repente resolve que a barriguinha está com a barriguinha ali e quer emagrecer. Faz uma dieta enlouquecida, aquela quantidade de músculo que você ganhou, você vai acabar perdendo, porque não soube exatamente trabalhar a dieta. Essa dieta, no momento que eu vou perder, vou perder de vários locais. E se essa dieta for inadequada, eu perco proteína. A proteína é um tipo de reserva, é um tipo de nutriente, é uma parte que nós temos, chama-se fibra, deixa eu ver, é um elemento nobre. Eu não posso perder esse elemento nobre. Uma dieta inadequada, eu perco esse elemento nobre. E perder proteína é risco. Perder gordura é o meu objetivo, mas perder proteína é risco. Então, por isso que a dieta, ela tem que ser individualizada. A dieta, ela tem vários elementos. Quando eu digo assim, uma dieta de 2.200 quilocalorias, eu sei exatamente por que tem que ser aquela dieta. Lembro-me de uma vez, uma paciente que eu atendi, ela vinha para o vídeo. Então, quem está vendo a gente, a gente vê umas gordinhas. Já vi várias pessoas que dizem assim, Ih, Mara, você é tão gordinha. Ih, você na televisão está tão gordinha. Se a Mara é gordinha, então eu não sei nem quem que eu sou aqui. Meu Deus do céu. Mas o vídeo... O vídeo ele modifica, né? Então, a gente fica mais gordinha. Mas a gente nem esquenta com isso. É, não é nada disso. Mas então, havia uma menina, que ela estava numa outra emissora, e veio para mim, que ela queria emagrecer. Ela era muito magra. Mas o formato do rosto dela era quadrado. No vídeo, ela largava. Então, parecia que ela era mais cheia. Ela não gostava daquilo. Maquiagem, amor. Exatamente. Vai maquiando, vai reduzindo. Mas ela queria emagrecer. Bem, eu consegui que ela reduzisse. Nós duas trabalhando. Aliás, nós três, porque tinha um professor de educação física junto, e uma psicóloga também, trabalhando a cabeça dela. Mas chegou num ponto que ela exagerou. Ela falou assim, Mara, agora eu quero uma dieta mais rigorosa, porque eu ainda no vídeo estou gordinha. Uau. Aí eu falei, agora chega. Agora é a psicóloga que tem que entrar em ação. Exatamente. Agora é a psicóloga que vai entrar. Eu falei assim, olha, eu cheguei no meu limite, eu não posso fazer além disso. Porque a quantidade de ferro que eu estava oferecendo, a quantidade de vitamina A, a quantidade de tantas outras vitaminas e minerais, já estava no limite. Se ela emagrecesse mais, eu teria uma pessoa em desnutrição. Então, a nutricionista trabalhou tanto. Para desnutrir um paciente, não é assim que a gente faz. A gente trabalha o paciente para que o paciente tenha saúde. Ele tem que ser um paciente saudável, né? E não chegar ao objetivo desnutrido. Bem, ela foi para a psicóloga. Nunca mais retornou. Eu não sei como é que ela está na outra emissora. Agora, eu acho legal a gente pensar também numa dieta que, por algum motivo, a família toda tem que se envolver. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Sabe quando alguém da família está precisando, tem algum problema com relação a diabetes ou algum problema com algum tipo de situação de intolerância. Enfim, em que toda a família se compromete a, de repente, não fazer um cardápio exclusivo para aquela pessoa. Aí eu queria que você trouxesse para a gente algumas orientações a respeito dessa possibilidade que pode ser o caso da minha amiga em casa. Agora, a gente vai para o informativo, mas voltamos ainda. Algumas mulheres, em especial, fazem loucuras para emagrecer muito rápido. E fazer dieta parece ideal para perder aqueles quilinhos a mais. Para perder peso rapidamente, as pessoas se submetem aos mais variados tipos de dietas, deixando de comer até o que gostam. Separamos alguns tipos de dietas que já estiveram na moda. A dieta vegetariana. Ela tem a carne, especialmente a vermelha, como um alimento proibido, mas pode ser divididas basicamente em três. As que incluem alimentos derivados de animais, como ovos, leite e laticínios. As que incluem carnes brancas. E as que rejeitam todos os tipos de carnes. A dieta das proteínas restringe o consumo de carboidratos de forma drástica. Nem mesmo a ingestão de derivados é aceita nas primeiras semanas do programa. Na dieta dos pontos, a pessoa segue uma tabela com os tipos de alimentos e deve consumir apenas a cota estipulada para aquele dia, de acordo com as suas características físicas. Dieta das cores. A cor dos alimentos é uma ótima pista para selecionar os ingredientes, com boas doses de proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Nessa dieta, a ideia é deixar o prato mais colorido possível. A dieta do Mediterrâneo se caracteriza pela abundância de alimentos como pão, massas, verduras, saladas, legumes, frutas e frutas secas, azeite de oliva como principal fonte de gordura, moderado consumo de pescado, aves e produtos lácteos. A dieta Dukan é uma derivação da dieta das proteínas. Ela é separada em quatro fases e promete a eliminação e manutenção do peso perdido, com a vantagem de permitir comer à vontade na hora que quiser. E na dieta sem glúten, é necessário substituir os alimentos que contenham o glúten por produtos sem essa proteína, como é o caso do arroz, milho, batata e a mandioca. Vamos então para o intervalo, mas a gente volta já com mais orientações da Mara Argento, nutricionista, na busca por entender essa dieta que precisa ser equilibrada, né Mara? É, isso aí. equilibrada, diversificada, individualizada, individualizada, o que mais? Exato. Bem variada, você já falou, né? Isso. É por aí. A gente chega lá. Depois do comercial, depois do intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.